Bom, queria agradecer o convite de apresentar os projetos do DFA e queria resgatar um pouquinho da história do Laboratório de Doenças Febris Agudas, que foi concebida em 1986, na primeira epidemia de dengue do estado do Rio de Janeiro, quando foi identificado o vírus dengue-1, graças a uma parceria da doutora Keila Marzocchi com a doutora Rita Nogueira, do Laboratório de Referência de Flavivírus. Desde então, o hospital se consolidou como uma referência de vigilância, diagnóstico e tratamento de dengue, dando importante suporte na resposta aos surtos e epidemias subsequentes do nosso estado. Em 2004, nasceu de fato o laboratório, ele na época era denominado de Laboratório de DFA barra dengue, cuja vocação de sentinela de doença e emergência foi se consolidando ao longo do tempo. Nós somos referência também no atendimento de outras doenças, como malária, mostrando recentemente que o plasmódio símio do macaco é o parasito que causa a malária de Mata Atlântica. Vocês podem perguntar o que isso tem a ver com Covid, mas tem a ver com o laboratório sentinela, né, das novas doenças emergentes. A partir de 2012, nós iniciamos estudos na área materno-infantil. A execução dos nossos projetos são indissociáveis da assistência clínica e nós desenvolvemos ao longo desses anos a capacidade de seguimento de coortes e uma rede de colaboração de pesquisa básica. Bom, a equipe é formada por pesquisadores, médicos, infectologistas e pediátricos, como a Aliege e Denise, adultos como Rogério, Guilherme, Otílio, Andréia e Clarice, a Luziele representando a classe farmacêutica. Temos assistentes de pesquisas como a Aniele, alunas Michelle e Luana. Temos ainda as equipes técnicas de laboratórios, equipe técnica de campo e não posso deixar de citar a Bebete, José Paulo, do UFF, Nilson e Gabaglia, da UCLA, como representantes das nossas colaborações nacionais e internacionais. O nosso primeiro projeto de covid foi aprovado pelo CEP em maio e foi iniciado no dia 15 de maio, a história natural da infecção por Sars-CoV-2 em uma população de adultos, distantes, assinados, lactênticos e crianças. Um objetivo principal desse projeto foi estudar a incidência de infecção por Sars-CoV-2 em contactantes domiciliares de casos de covid confirmados no Rio de Janeiro. É um projeto de tese da aluna Michelle Borges, também enfermeira do nosso laboratório. Foram incluídos até agora 400 participantes, uma previsão de 600. Todos os nossos projetos de covid, eles têm a colaboração do laboratório de vírus respiratórios e sarampo da doutora Marilda Siqueira. Esse projeto, ele tem também o financiamento da FAPES, do edital covid. Ainda nesse projeto, temos um outro objetivo que é avaliar a transmissão domiciliar imunidade ao Sars-CoV-2 entre as crianças do centro de atenção primária da ENSP na comunidade de Manguinhos. Incluímos até agora 700 entre crianças e os pais e uma previsão de mil. Temos como colaboradores nesse projeto London School e Exeter University. Esse projeto é financiado também pela FAPES, do edital covid, e pelo NIHR, do edital DICOL. Nós vamos avaliar os eventos adversos da gravidez pós-infecção pelo Sars-CoV-2, em colaboração com a Universidade de Heidelberg e a Unité de Vírus Emergen de Marseille. Esse estudo financiado também pelo edital covid, da FAPES e o Zika Alliance. O doutor Guilherme Calvé, ele está investigando a infecção por Sars-CoV-2 em cãos e gatos de humanos com diagnóstico de covid-2. Até agora tem 35 animais incluídos, numa previsão de 100. Temos como colaboradores do Laboratório Zoonose, do INE, e financiamento da Fiocruz. O Guilherme também está estudando a prevalência de morbidade psiquiátrica menor e transtorno de estresse pós-traumático entre os profissionais de saúde, no enfrentamento da epidemia de covid, no INE, e já acabou a inclusão com 380 participantes. O colaborador desse projeto é o Laboratório de Epidemiologia Clínica, e ele tem financiamento do Inova Fiocruz, da edital geração de conhecimento. O REBRA-COVID, um estudo multicentro do novo coronavírus no Brasil, é coordenado por doutor André Siqueira, nosso caçula, e temos como colaboradores Imperial College Londres, Meridox for Research Unity e Biomanguinhos. Esse projeto está sendo financiado também pelo INOVA Fiocruz, e UK Research Innovation in NIHR. O André também está coordenando um estudo de fase 2 e 3, no tratamento para avaliar eficácia e segurança no tratamento da inflamação e prevenção de ciência respiratória aguda associada à covid, em pacientes com maiores de 65 anos e maiores de 80 anos, com pelo menos um fator de risco, e que foram infectados pelo Sars-CoV-2, é o estudo NIRRAGE, e financiado pela Abivax. Ainda, o André está coordenando o ensaio clínico fase 3 duplo-cego, randomizado e controlado com placebo, para avaliação da eficácia e segurança da vacina pela covid, produzida pela Sinovac, em profissionais de saúde, no Rio de Janeiro. Foram incluídos, até agora, 250 participantes, com uma previsão de 650. Esse estudo tem a colaboração e financiamento do Instituto Brutantan, que o André vai apresentar em seguida. É isso. Obrigada.